Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Tivemos ainda há poucos dias a oportunidade de debater neste Parlamento o início do ano eleitivo de 2018-2019, que ao abrir em perfeita normalidade, evidenciou uma vez mais os bons resultados da enorme e valiosa dedicação que muita gente em todo o país continuamente consagra à escola pública. Queremos, contudo, sublinhar hoje que, além de ir respondendo com competência a cada etapa, temos de olhar com antecipação para o futuro, respondendo a desafios estratégicos. É o que o Governo faz, por exemplo, com a abordagem ao currículo sustentada em maior autonomia e flexibilidade. E é o que o Governo faz com o novo regime de educação inclusiva, assumindo que a escola é e tem mesmo de ser, verdadeiramente para todos, que é a tarefa nossa concretizar a escola inclusiva. Essa antecipação como abordagem é responsável aos desafios estratégicos, é também preocupação do grupo parlamentar do Partido Socialista. Por isso, propusemos solicitar ao Conselho Nacional de Educação um estudo sobre as principais opções para um regime de seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que melhor possa servir as missões definidas pela lei de base do sistema educativo. Esse estudo há de servir um diálogo futuro entre todos os parceiros relevantes no desenho das soluções que mais contribuam para a valorização da carreira docente no quadro da cabal-prosecução das missões da escola pública. Apesar de nenhum outro grupo parlamentar nos ter acompanhado nesta iniciativa, ela foi aqui aprovada e habilitar-nos-á a todos aos trabalhos que nos competem. Outra questão decisiva para prepararmos a resposta ao desafio estratégico do sistema educativo é o necessário rejuvenescimento do corpo docente. Por isso, anunciamos desde já que o grupo parlamentar do Partido Socialista organizará proximamente uma audição sobre o envelhecimento do corpo docente, não apenas para proporcionar uma apropriação mais completa dos dados da questão, mas também para identificar vias de resposta que, ao mesmo tempo, valorizem as qualificações dos professores que temos, e que são muitas, e permitam o rejuvenescimento da classe. Todos concordaremos que este é um debate inescapável e nós queremos contribuir para ele. Também no campo do ensino superior e da ciência, queremos sublinhar algumas apostas e avanços que indicam caminhos de futuro em áreas fundamentais. A detrimeção do Governo, do Partido Socialista e da Maria Parlamentar, na promoção do emprego científico com direitos, na avaliação das carreiras e na intensificação do conhecimento como fator de desenvolvimento dos territórios, é uma determinação conhecida. Mas cabe aqui sublinhar alguns passos recentes na consolidação e reforço de aspectos estratégicos dessa aposta. O novo regime jurídico de graus e diplomas, plasmado no Decreto-Lei nº 65, 2018, 16 de agosto, faz evoluir a avaliação e acreditação de ciclos de estudo no ensino superior para um novo patamar de exigência. Novos desafios de qualidade, em termos de reforço da capacidade de ID em todas as instituições do ensino superior, de reforço do emprego científico e de desenvolvimento das carreiras académicas e científicas. Este é um caminho que se faz por muitas vias, clarificando que os ambientes de criação de conhecimento são diversificados, incluindo empresas e centros de interface tecnológico, continuando a reforçar o papel do ensino superior politécnico, apontando para a expansão da formação superior de natureza profissionalizante, também para ampliar as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, sobretudo para adultos com experiência profissional reconhecida. O novo regime jurídico de graus e diplomas, ao reformular os requisitos para a acreditação de ciclos de estudos, constitui também uma aposta estratégica no desenvolvimento do emprego científico e das carreiras académicas e de investigação. Assim, uma instituição do ensino superior só poderá conferir o grau de licenciado numa tenada especialidade se, entre outros requisitos, dispuser de um corpo docente academicamente qualificado, no sentido de ser constituído por um mínimo de 50% de doutorados, e se um mínimo de 60% dos docentes estiverem integrados na respectiva carreira. Naturalmente, estas exigências aumentam no caso dos mestrados e doutoramentos, abrangendo as carreiras docente e de investigação, sem esquecer a exigência de que todos os responsáveis dos ciclos de estudos sejam da carreira relevante. Assim, se aposta, de forma estratégica, no emprego científico e na evolução das carreiras académicas e de investigação, fatores absolutamente essenciais ao reforço das próprias instituições, na medida em que a precariedade não é boa nem para os trabalhadores, nem para a solidez e capacidade estratégica das próprias instituições. No plano das apostas estratégicas, não podemos deixar de referir os laboratórios colaborativos. Estão já reconhecidos 20 laboratórios colaborativos que consolidam a cooperação estruturada entre instituições de ciência, tecnologia e ensino superior e o tecido económico e social, o sistema hospitalar e de saúde, as instituições de cultura e as organizações sociais. E que esses laboratórios colaborativos vêm para criarem emprego qualificado e emprego científico em todo o território, numa perspectiva de coesão territorial, aplicando agendas de investigação e de inovação orientadas para a criação de valor económico e social em cada região, assim respondendo a um desafio de equidade territorial, na medida em que devem democratizar para todo o território nacional as atividades baseadas em conhecimento. Por esta via, democratizar o conhecimento é apostar na coesão territorial e na equidade. O país sabe, nós sabemos, todos sabemos que não está tudo feito. Para continuar a consolidar direitos, a aumentar rendimentos, a desenvolver os territórios... Quero terminar, Sr. Deputado, se faz favor. Termino. A modernizar a economia e a tornar o Estado mais capaz de responder às necessidades das pessoas, há muito ainda para fazer. E o contributo da educação do ensino superior e da ciência para esse desígnio é decisivo. Por isso, quisemos, hoje e aqui, reafirmar o nosso empenhamento nesse caminho, com os pés bem assentos no presente e no que já se conseguiu fazer. e com os olhos apontados ao futuro e ao que ainda falta fazer. Disse. Muito obrigado.